E amanhã a gente tem Bahia e Fortaleza na Fontenova, que de certeza vai receber um grande público. Galera, nós sabemos que o principal clássico da região Nordeste, no que diz respeito a clubes de estados diferentes, é Bahia Esporte, Esporte e Bahia. É realmente o maior clássico da região. São os dois clubes que mais venceram, não só nos seus próprios estados, como também na região e nacionalmente. Então, sim, o maior clássico do Nordeste é Esporte e Bahia. Bahia Esporte depende da ordem do mando de jogo. Agora, sinceramente, hoje, 2023, o jogo que a gente quer mais ver entre clubes do Nordeste é, sem dúvida, Bahia vs Fortaleza, Fortaleza vs Bahia. Que tudo indica que, pelo menos, pelo menos, vão fazer três jogos neste ano de 2023, que é o jogo de amanhã. E ainda tem mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A não ser que Bahia e Fortaleza também se encontrem mais pra frente na própria Copa do Nordeste, ou se encontrem na Copa do Brasil, não sei. Mas, pelo menos, temos garantido aí três clássicos entre Bahia e Fortaleza. E aí, quem vai vencer? Bahia ou Fortaleza? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de perguntar pra você, novamente, quem vai vencer entre Bahia e Fortaleza, eu fiz aqui umas anotações bem interessantes, tá? Pra gente ver os clubes aí que têm descansado os seus elencos, tá? Hoje, no caso, amanhã, também vai jogar Ceará e Sport, né? Então, teremos dois clássicos. Claro, as atenções, eu acredito, estarão voltadas para o clássico Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, mas também teremos Ceará e Sport, né? Pra que você tenha uma ideia, o último jogo, o último jogo antes do jogo de amanhã, né? Entre Ceará e Fortaleza, no caso de Ceará e Fortaleza, foi exatamente o clássico que o Ceará venceu por 2x1 a equipe do Fortaleza. Jogo esse que foi realizado no dia 7 de fevereiro, tá? Depois, o Bahia, o último jogo oficial do Bahia, foi contra o Doce Mel no dia 11. Porém, esse jogo contra o Doce Mel foi praticamente todos, todo o time foi reserva, né? Aliás, todos os jogadores que foram pra esse jogo foram jogadores reserva. Os próprios torcedores do Bahia, aqui no meu canal, disseram que foi o time sub-20, né? O time sub-20 do Bahia, com mais 12 ou 3 jogadores bem pouco utilizáveis no elenco principal, tá? O Bahia, mesmo assim, venceu, manteve a liderança do campeonato baiano. Cara, o Doce Mel perdeu pro sub-20 do Bahia, pô. Realmente é foda, né? Mas, o último jogo, realmente, do elenco principal do Bahia, foi contra o Bahia de Feira, no dia 8 de fevereiro. Ou seja, Ceará e Fortaleza. O último jogo desses dois times foi no dia 7, praticamente uma semana, porque amanhã é dia 14, né? E o do Bahia foi no dia 8. Então, tanto o Ceará, como o Fortaleza, como o Bahia, tem aí os três times, uma semana de descanso. O Bahia teve um jogo, que foi contra o Doce Mel, mas eu já falei, foi um time totalmente opcional, um time totalmente reservão do Bahia. Um sub-20, digamos assim, que foi jogar com o Doce Mel. Então, o elenco principal do Bahia, realmente, está descansando há seis dias, né? Pra esse clássico contra a equipe do Fortaleza, tá, galera? Já o esporte, não. O último jogo do esporte foi no dia... É no dia... Que foi contra o Náutico, deixa eu ver aqui, no dia 11, o clássico contra o Náutico, tá? Sábado passado, no qual o esporte empatou com o Náutico 2x2. Nesse clássico, o esporte não contou com o lateral Eduardo, que estava machucado. E tivemos também o lateral Everton, que estava na lateral direita, no lugar de Eduardo, que saiu do jogo com dores musculares. E o atacante Edinho, emprestado pelo Fortaleza ao esporte, também saiu com dores musculares, tá? Então, temos aí três jogadores que, muito possivelmente, pode ser que não joguem o clássico de amanhã contra a equipe do Ceará, tá? Mas eu acho que o Everton e o Edinho, se forem somente dores musculares aí e tal, eles possivelmente vão se recuperar a tempo pro jogo. O Eduardo, o lateral, é que talvez não se recupere, tá? Então, ó, o Fortaleza e o Ceará com sete dias de descanso pro jogo de amanhã. O Bahia com seis dias de descanso pro jogo de amanhã. E o esporte com apenas três dias de descanso pro jogo de amanhã, tá? E se por acaso algum torcedor do esporte está vendo este vídeo aqui, só pra deixar claro que o jogo entre o Esporte e Santa Cruz no próximo dia 17 foi adiado. Então, não teremos o clássico entre o Esporte e Santa Cruz no próximo dia 17. Então, o próximo jogo do esporte, depois de amanhã, será no dia 22 contra o Bahia, tá? E aí o esporte vai ter uma semana de descanso, tá, galera? Enfim, Fortaleza e Bahia, Bahia e Fortaleza. Mas amanhã o jogo será na casa do Bahia. A expectativa é que o Bahia vença o seu primeiro jogo na Copa do Nordeste, já que, nos dois primeiros jogos, o Bahia perdeu o jogo do Sampaio Correia e empatou o jogo com o Ferroviário. Esse jogo com o Ferroviário foi na Fontenova. O Bahia empatou em 2x2. No caso, foi o Ferroviário que empatou com o Bahia, porque o Bahia estava vencendo, né? Já o Fortaleza tem uma vitória e uma derrota na Copa do Nordeste, tá? Então, ó, pra você, quem será que vencerá o jogo amanhã? Bahia ou Fortaleza? Bicho, se eu fosse dar um favorito, sinceramente, eu colocaria uma leve vantagem pra equipe do Bahia, porque vai jogar em casa. Apesar de que eu acho que o time do Fortaleza tá mais encorpado, digamos. Eu acho que o Fortaleza tá mais entrosado, né? O elenco do Fortaleza, no geral, no geral, o time que vai jogar com o Bahia amanhã, é um time que a grande maioria das peças já vem do ano passado, e o Bahia não. O Bahia é praticamente um time todo reformulado, apesar que esse time do Bahia já tá jogando junto, sei lá, 8, 9, 10 jogos. Então, essa coisa de que o entrosamento e tal, já tá na hora também de passar um pouco por isso, porque já são 8, 9, 10 jogos que esse elenco joga junto. Então, vamos com calma também. Já tá na hora, são jogadores profissionais e, pô, já tá na hora de pegar o ritmo, né? Então, mas eu credencio um pouco de favoritismo pra equipe do Bahia, porque vai jogar em casa. No último jogo do Bahia, na Fonte Nova, foi contra a equipe do Bahia de Feira. Tiveram aí, se não me engano, 25 mil pessoas no estádio. Foi um bom público. Estamos em fase de pré-carnaval, não só na Bahia como no Recife, né? Vocês sabem, vocês que conhecem a festa, o Carnaval, vocês sabem que, nesta época do ano, o estado de Pernambuco e o estado da Bahia param praticamente por causa do Carnaval, né? Então, estamos em pré-carnaval na Bahia também. E, mesmo assim, tivemos um público, no último jogo do Bahia na Fonte Nova, de 25 mil espectadores, o que foi muito bom, contra o time pequeno, que é o Bahia de Feira, né? Então, imagina amanhã contra o Fortaleza. Muito capaz de ter lotação máxima amanhã contra o Fortaleza. Afinal de contas, o Carnaval é só sexta-feira, né, galera? Então, claro, eu amo Carnaval, mas se fosse para ver Bahia e Fortaleza, eu não iria para nenhuma prévia de Carnaval. Eu iria ver Bahia e Fortaleza. Afinal de contas, quinta-feira ainda tem prévia de Carnaval. Aliás, quarta-feira, porque amanhã é terça, né? Quarta-feira ainda tem prévia de Carnaval. Quinta-feira, sexta-feira começa o Carnaval. Então, galera, tem tempo do Carnaval, né? E, além do mais, a galera já vem brincando do Carnaval antes do jogo de amanhã. Então, eu iria para o jogo Bahia e Fortaleza, porque eu, como torcedor do Bahia, levaria esse jogo como o principal clássico deste ano no Nordeste, tá? Bahia e Fortaleza. Por tudo, por todo o contexto que esses dois clubes vêm fazendo, não só no ano de 2022, o Bahia voltou para a primeira divisão, o Fortaleza jogou o Libertadores, o Fortaleza vai jogar o Libertadores novamente, o Bahia tem um investimento de mais de 60 milhões de reais no começo da temporada, o Fortaleza também está aí contratando, trouxe o Caleb, trouxe o Guilherme, fazendo contratação de reforço, é de peso, né? Contratação de peso. Então, sim, um grande clássico, então, eu iria para o jogo. Eu acho que amanhã não dá menos, cara, posso ser que eu esteja enganado, mas eu acho que, assim, não dá menos de 40 mil torcedores, 40 mil pagantes na Arena Fontenova amanhã para assistir Bahia e Fortaleza, tá? Mas deixa aqui a tua opinião. Cara, eu acho que esse jogo vai dar empate, mas tem um certo, um leve favoritismo para o Bahia, se tiver que sair o vencedor, talvez saia o Bahia, tá? Mas não sei porque eu estou achando que esse jogo vai dar empate, né? Pode ser que eu esteja enganado, né? Deixa aqui o teu comentário, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, assim você, torcedor do Fortaleza e torcedor do Bahia, pode ajudar aqui o Nerd Rubro Negro a chegar, quem sabe, a 100 mil inscritos neste ano de 2023. Seria, ó, seria massa. Já pensou? Fortaleza, campeão da Libertadores. Bahia, campeão da Série A. E o Nerd Rubro Negro aqui, 100 mil inscritos. Pô, galera, saiu do caralho. Enfim, deixa o nosso... Ah, até me enrolei. Compartilha aqui o vídeo e nos ajuda a crescer. Tchau, galera. Tchau, tchau.